Essa pílula é um oferecimento Kaoa Sherry. Primeiro vídeo divulgado pela NASA, da nova missão a Marte. Repórter Daniel Leão. Cientistas da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, divulgaram o vídeo gravado pelo robô Perseverance durante o pouso em Marte, no dia 18, no arriscado local conhecido como Cratera de Gêzero. Pelas imagens, é possível ver em detalhes que o equipamento realizou a delicada manobra de pouso durante os chamados sete minutos de terror. Neste intervalo, o veículo teve que reduzir a velocidade de 20 mil quilômetros por hora para zero. Na atmosfera marciana, a apenas 11 quilômetros do solo, o robô abriu o paraquedas que o ajudou a desacelerar. Em seguida, o Perseverance se separou do escudo térmico, que foi essencial para protegê-lo de temperaturas de até 2.100 graus. Por um curto período de tempo, ele caiu livremente até o acionamento dos retrofoguetes, que possibilitaram uma aterrissagem suave no planeta que será pesquisado. A manobra foi chamada pelos cientistas de Sky Crane, guindaste no céu. O veículo vasculha o solo rochoso e avermelhado de Marte. A chegada ocorreu na Cratera de Gêzero, região que, segundo os pesquisadores, já foi um lago há bilhões de anos. Este foi considerado o local de pouso mais perigoso entre todas as missões interplanetárias. Perseverance, por favor, no surface de Marte. O Perseverance chegou em Marte nesta semana, sete meses depois de ter partido de Cabo Canaveral, na Flórida, no dia 30 de julho de 2020. O robô que enviou as primeiras imagens coloridas e em alta definição através de 19 câmeras acopladas passará os próximos dois anos explorando a Cratera de Gêzero em busca de vestígios de vida que tenham existido no passado marciano. Para a exploração, o veículo carrega instrumentos que coletam amostras, observam a geologia e transformam dióxido de carbono em oxigênio a fim de viabilizar uma missão tripulada ao planeta. Esta conversão será um dos passos essenciais para a NASA conseguir levar astronautas em uma futura missão. Acoplado ao Perseverance também está o Ingenuity, um helicóptero com cerca de 1,8 kg, com hélices que giram cerca de oito vezes mais rápido do que as de um helicóptero comum. O aparato espacial da NASA é o terceiro a chegar em Marte em uma semana depois das missões da China e dos Emirados Árabes Unidos.